A CIDADE NO BRASIL Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Despois de quatro dias ele reviveu Estrena o outro que pôs a fazer Aquilo que seu tenume tem todo o poder É preciso tanto de um milagre Transforma minha pedra Me chama pelo nome Mudar a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Resuscitame Mestre eu preciso de um milagre Transforma minha vida em meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Despois de quatro dias ele reviveu Desenava outro que pôs a fazer Aquilo que seu tenume tem todo o poder É preciso tanto de um milagre E pra toda minha pedra Me chama pelo nome Me toca pra minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Doença por minha vida A força que há em mim Tu é só filho de Deus Pra me espremercer Senhor de tudo é mim Ouça tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Ressuscita-me os meus sonhos Transforma-me a vida Faça-me lágrimas E tu ganha essa hora Me chamando pra fora Precisa-me a minha pedra Precisa-me a minha pedra Necesitas meus sonhos Transforma-me a minha vida En paz e humildade Me toca nem atora, me chama para fora Resuscitame 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 Resuscitame